Oi, tudo bem? Aqui é a Nath, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu decidi gravar pra vocês esse tutorial de como instalar apartamentos no T-Sims. Aqui no canal tem um outro tutorial que ensina a baixar e instalar os lotes, mas eu senti a necessidade de gravar esse tutorial pra apartamentos aqui pra vocês, porque é um pouquinho diferente a instalação e tem muita gente que pergunta, e eu acredito que esse vídeo possa ajudar. No T-Sims atualmente a gente tem dois mundos que vêm com apartamentos, eles vêm com a expansão Vida na Cidade e Vida Sustentável, que é o mundo de Semaishuno e o mundo de Evergreen Harbor. Nesse vídeo eu vou fazer a demonstração da última construção que a gente fez aqui no canal, que é o apartamento pra uma família com dois filhos. Esse apartamento eu construí em Semaishuno, então eu vou entrar nele aqui pra mostrar pra vocês. Mas antes de qualquer coisa vocês precisam baixar o lote, que é baixar pela internet ou baixar pela galeria do T-Sims. A primeira opção que eu vou mostrar pra vocês é baixando aqui pela internet, então nos meus vídeos aqui na descrição vai ter disponível o link pra download. Atualmente eu mudei de plataforma pra download, eu tô usando o Patreon, e o Patreon é uma plataforma muito bacana, porque além de vocês conseguirem visualizar as construções, vocês também podem buscar por categorias, então se vocês estiverem interessados em alguma construção específica, é só filtrar aqui pelos posts. Os meus downloads antigos estão no Sims File Share, eu não vou mudar, então nos vídeos anteriores na descrição vocês vão ver o link do Sims File Share, e eles vão ficar disponíveis lá pra vocês baixarem por tempo indeterminado. Se vocês quiserem saber como baixa pelo Sims File Share, no tutorial de baixar casas e lotes eu mostro pra vocês, então é só conferir no outro vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a forma atualizada, que a partir das próximas construções, todas vão estar disponíveis no Patreon, tá bom? Eu até saí do meu login pra mostrar exatamente como a página vai aparecer pra vocês, então quando vocês entrarem aqui pelo link do Patreon, essa é a primeira tela. O legal é que no Patreon vocês também conseguem me apoiar de forma monetária, então vocês conseguem fazer uma assinatura mensal pra me ajudar, isso não é obrigatório, não vai impedir nenhum download, todas as minhas construções sempre serão gratuitas, eu vou disponibilizar esses links pra vocês fazerem o download, independente dessa ajuda monetária ou não. Mas quem quiser me apoiar vai ser de grande ajuda e desde já eu já agradeço imensamente. A sua adoção vai ser muito valiosa pra mim e vocês podem escolher a modalidade de assinatura que mais for interessante pra vocês. Em cada modalidade eu vou liberando coisas a mais pros meus patronos. Futuramente eu também quero trazer conteúdos exclusivos pro Patreon, então fiquem ligados nas novidades. Mas voltando pro download, quando vocês chegam aqui na minha página é só vocês rolarem e como eu comentei dá pra vocês procurarem por algum post específico ou fazer o download direto do link que eu disponibilizo no vídeo. Então cada vídeo vai ter o seu link específico pra download, é só vocês entrarem na descrição e clicarem aqui nessa opção de download, e aí ele carrega pra você a página daquela construção que você selecionou. Então vocês conseguem conferir aqui nas fotos se é exatamente essa construção, aqui tem a descrição também, caso vocês queiram saber o valor do lote e as especificações dele. E aqui embaixo é o link pra download. Então é só vocês clicarem aqui, que ele já vai fazer o download pra vocês, e aí vocês têm que descompactar essa pasta zip pra jogar na pasta do T-SIMS. Essa descompactação ela pode ser feita pelo WinRar, que é um programa que é gratuito e dá pra vocês baixarem tranquilamente pra fazer essa extração. Tem outros programas também na internet, mas eu particularmente uso o WinRar, então fica a critério de vocês também. Qualquer programa que faça essa descompactação vai dar certo. E quando finalizar esse download, vocês precisam entrar no computador de vocês, em documentos, na pastinha Electronic Arts, T-SIMS 4, e vocês vão na opção de Tray. Normalmente ele fica aqui abaixo dessa pastinha Saves. Nessa pasta tem basicamente todos os conteúdos que vocês possuem na biblioteca do jogo. Então vocês vão colar aqui o download que vocês acabaram de fazer, e clicando com o botão direito em cima desse arquivo, vocês clicam nessa opção de extrair aqui. No meu caso, como eu já tenho esse arquivo no meu jogo, ele vai pedir pra substituir. Mas se vocês não tiverem, ele já vai fazer a extração e o arquivo já vai ficar disponível nessa pastinha. Outra coisa muito importante, gente, quando vocês estiverem fazendo esse processo, não deixe o jogo de vocês aberto, porque senão pode dar algum erro, tá? E esse lote não vai aparecer instantaneamente pra vocês lá. Então fechem o jogo, façam esse processo pra depois entrar de novo. Bom, feito isso, o lote já vai aparecer aqui na biblioteca de vocês, então ele já tá aqui pra mim disponível. E a gente já pode fazer a instalação dele. E tem também a opção de baixar diretamente da galeria, então vocês podem entrar no meu catálogo. Aí vocês localizam exatamente o lote que vocês querem baixar. E aí vocês têm algumas opções disponíveis, que é salvar o cômodo na biblioteca de vocês, que vai ficar lá naquele mesmo local que eu mostrei anteriormente. Ou já fazer a instalação direto no mundo. Então primeiramente eu vou entrar no lote que eu quero fazer essa instalação. No caso desse apartamento é esse lote aqui. Eu clico nessa opção construir. E é muito importante, antes de instalar qualquer lote ou apartamento no mundo, vocês façam a liberação do Move Objects. No teclado vocês seguram a opção de Shift, Ctrl, C. Vai abrir essa janelinha aqui em cima. E aí vocês escrevem esse comando. Eu vou deixar aqui na descrição também, caso vocês queiram copiar pra colar no jogo, eu acho que vai ser mais fácil. Colocando esse comando é só vocês darem um Enter. E ele já vai aparecer a mensagem que tá ativo. Então esse cheat é muito importante pra que quando você faça a instalação desse apartamento ou lote, não suma nenhum objeto específico que talvez o criador tenha colocado em um local que o jogo acha que não vai ser acessível. Então esse é um passo muito importante de fazer antes de instalar qualquer tipo de lote aqui no jogo, tá bom? Pra fechar a barrinha é só clicar no ESC do teclado. E aí vocês vão entrar na galeria e localizar o lote que vocês querem instalar nesse apartamento. Nesse caso eu vou clicar nessa opção de colocar cômodo. E aí ele já traz aqui pra mim o cômodo que eu vou fazer a instalação. É muito importante vocês fazerem a instalação dentro do lote específico que o criador construiu esse apartamento. Porque senão as paredes elas vão cortar. Por exemplo, quando eu coloco mais pro lado ele fica vermelhinho, tá vendo? Ele não deixa eu fazer a instalação desse lote. Porque ele fala que tá fora dos limites. Então é só eu tentar localizar aqui exatamente o ângulo que foi feito o lote. Ele vai ficar nessa corzinha amarela. Vocês podem clicar com o esquerdo do mouse. E ele já vai fazer a instalação pra vocês. E um ponto curioso é que quando eu vou fazer a liberação desse link pra download, eu preciso excluir algumas paredes pro cômodo ele ficar uma coisa só. Então pra instalação de apartamentos eu preciso que fique, olha, exatamente na limitação completa dele. Se eu faço uma parede, por exemplo, aqui no banheiro, e aí eu tento selecionar todo o lote pra fazer a disponibilização de download, ele não vai selecionar aquele lote que tá fechado. Então eu preciso deletar essas paredes pra que vocês consigam fazer o download do lote completo. Então quando vocês colocarem esse apartamento no mundo de vocês, é importante que vocês façam a construção dessas paredes até pro lote ficar funcional. Então eu vou fechar todas as paredes desses cômodos pra não ficar nenhum cômodo aberto. E depois com essa ferramenta de conta-gotas, eu pego o papel de parede que foi usado naquele cômodo e eu pinto essas paredes que eu acabei de construir. E prontinho, o lote já tá totalmente utilizável. Uma outra observação é que em alguns apartamentos eu utilizo a opção de elevação de plataforma. Quando eu libero o download pra vocês, eu também tenho que tirar essa plataforma. Então se vocês identificarem essa elevação em alguma construção minha pelos vídeos, vocês podem fazer isso manualmente. Vamos supor que nessa construção, essa parte aqui da sala, ela é um pouquinho mais alta. Então é só eu selecionar ela e clicar nessa setinha aqui que é elevar plataforma. E prontinho, já tá elevada, já fica exatamente como eu construí pra vocês. Mas essa é uma opção, então se vocês quiserem deixar sem plataforma, dá também tranquilamente, tá bom? E esse foi o vídeo, eu espero que tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma outra dúvida ou algo que eu não comentei aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. E se esse vídeo te ajudou, deixa seu like que isso me ajuda bastante. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá tendo vídeo toda semana. E me siga nas redes sociais que estão aqui na descrição que eu tô postando muito conteúdo exclusivo por lá também. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Um beijo e e... um beijo e